Qual é o seu próximo novo? É ter o maior conteúdo pra fazer sua maratona de filmes e séries? É ter o 4.5G até 10 vezes mais rápido pra continuar assistindo pelo celular? Então vem pra Claro! Filmes, séries, desenhos, esportes, pra assistir em qualquer tela, quando quiser. Claro, você merece o Novo! A CIDADE NOVO